Estou fazendo os estribos do Joselita, olha como já vai ficando o Joselita, esse aqui é meu projeto de sábado e domingo, dá uma olhada, mas Wilson olha o tamanho desse caminhão rapaz, essa foi muito tempo para me conseguir, 10 anos, olha como ficou, não sei se vocês quando era molecada brincava, quer ver, eu vou mostrar como nós brincavamos com isso aqui antigamente, Estribos do Joselita e Ford F100 Dooley, agora para você na W Calil Garage, fala Wilson, fala Estelo, show de bola aí, rapaz é todo vapor né, depois de umas férias daquela né, uma semana de férias, é verdade, é rapaz, deu para descansar né, deu para descansar mas já voltamos com o bicho pegando, Volta com aquela vontade de mexer nos carros antigos né, e vamos para cima, está onde gente, agora eu estou fazendo os estribos do Joselita, olha aí, a galera que estava querendo saber do Joselita, chegou os estribos, estava esperando chegar né Wilson, É, eu mandei dobrar lá uma chapa, uma chapa né, é do Paulo, o Paulo, depois eu vou pegar o contato do Paulo, então ó, vem aqui, aí ele dobrou, agora eu vou dar uns cortes aqui ó, vou fazer ele todo trabalhado aqui ó, puxar ele mais aqui, aí ó, Bichinho, fica show de bola né, para ficar bem envolvendo com o paralelo, e aqui também ó, eu vou ter que fazer um desenho dele aqui ó, ó, porque ele é, ele é diferente né, então nós não quer matar o estrivo aqui ó, Quer fazer um desenho nele, quer envolver ele no para-choque, para ficar diferente né, então era fácil, se eu quisesse fazer ele aqui ó, eu pegava e fazia ele morrer aqui ó, Mas eu quero envolver ele aqui ó, para ficar mais bonito né, para ficar mais bonito, envolver ele para ficar mais estiloso né, E aí é isso aí gente, o Joselito, é, depois né, vamos fazer os vincos aqui né, que o Eduardo quis né, ó, com os vincos aqui ó, Assim ó, Que é o que a gente estava mostrando aquele dia que o Eduardo estava aí, Então é isso aí, é, vai mexendo, não é fácil, tem que remar, tem que namorar um leão por dia, É verdade, você namora com ele hoje, depois namora com o outro e vão para cima, não é fácil não, E a caçambinha, a caçambinha vai ser essa aí, a caçambinha vai ser essa mesmo, ficou show de bola né, depois nós vamos só fazer aquele desenho aqui ó, nela né, Ela vai ser desenhada também né, ó, ó como já vai ficando Joselito ó, Você vai colocando umas coisinhas nele e já vai mudando, E agora o paralama ficou aí mais para cima, perto da, da borda da caçamba, ele já dá um outro tchan no carro também, Já vai ficando com a cara dele já né, Vai ficar outra pegada né, Então assim, dá trabalho? Dá, mas no final dá, dá bom também, E me fala uma coisa, e os homens decidiram a cor? Você já... Já já, vai ser aquela pegada mesmo do... Do cinza e preto. Do cinza né, e então gente tá aí ó, essa aqui também ó, ó, agora se você tiver com o teu... Motor. Com o teu motor dando uma aquecida, vai lá conversa com o Lucas, com o Thiago, e manda fazer um radiador novo. Galera aqui ó... Que é da Proteus ó, ó os radiador top que eles fazem ó, ó, de alumínio ó. Olha só galera. Olha que bichão bonita. E esse aqui é da do Marco né. Esse é da do Marco. Vai ficar show de bola hein. Olha que radiadorzão bom. Então é aquilo lá, precisou de um radiador bala, que vai manter seu motor bem refrigerado. É, então procura lá o Lucas, o Thiago né. E fala que a rapaziada da Proteus, os radiadores. Fala lá que os caras são bons, eles vão fazer direitinho no teu projeto né. Mas me fala uma outra coisa Wilson. E se o meu carro tiver meio ruim de pegar... Ah, de pegar eu vou te falar, vai lá e mete a bateria da ataque. Aí vai ficar show de bola. Aí vai ficar show de bola. Aí o bicho vai voar. Ó, bateria da ataque ó. Tem aquela de... Pra... Já carro grande né. Pra carro pequeno. Pra carro normalzinho ó. Os Uno, Gol. Isso aqui já é das D20 ó. Esse Danilo é D20. D20, C10. Aí ó, precisou de um lá, por exemplo, igual a Apache nossa aqui. Ela tá usando qual? Tá usando uma... Uma da Blazer. Uma da Blazer né. Então aí eles já colocamos lá a bateria. Tá show de bola. Então precisou de bateria, só falar que a galera... Fala pros caras da ataque. Tem aquela que é a água, tem aquela que é sem manutenção. Os caras tem uns negócios loucos lá. Então é isso aí. E tão com as tecnologias boas viu Estevam? Que eles falaram pra nós. Já já nós vamos marcar. Vamos lá fazer uma visita na fábrica deles. O pessoal vai conhecer um pouquinho da história da ataque. Pra saber quem que é o pessoal que tá dando uma força pra WKL né Will? É isso aí. Tamo junto né. É isso aí. Então ó, Joselita daqui a pouco vocês já vão rasgar o... Vocês já vão ver ele com o estrivo no lugar. Trabalhadinho. Vamos cortar ele aqui então daqui a pouco. É. E ó gente ó. Esse aqui ó, é meu projeto de sábado e domingo ó. Dá uma olhada. Que é a F100... Johnny Cash. Ó rapaz. Não, dá uma olhada aqui o estrivo de traseira. Não, olha de lado aqui Wilson ó. É. Olha o tamanho desse negócio galera. Não, a bicha vai ficar louca não vai? Não, mas pergunta pra rapaziada o que que eles estão achando disso aqui ó. Ah a turma vai gostar. Então gente. Você quase não gosta de uma caminhoneta com rodeirão duplo ainda assim né. Ah eu gosto hein. E essa aí gente ó. Vai ficar show de bola não vai? Meu Deus do céu Wilson. Dá uma olhada mesmo. Olha isso aí galera. Deixa nos comentários aí o que que vocês estão achando da F100 hein. Olha só. Vai dar uma olhada né. Só de mostrar a roda desse jeito cromadinha já dá um... Já deu um janela. É louco. Então gente ó. Esse projeto meu ó. Vai ter aqui aquele retrovisorzão americano. Vai ter uns cabelite em cima aqui ó. Aí aqui ó. Vou cromar essa grade ó. Vou cromar. É coisa pra... Não é pra agora mas... Vamos cromar isso aqui ó. Devagarzinho vai rodar. Esses emblemas aqui vai cromar ó. Deixar eles todos nozinhos né. Mas Wilson olha o tamanho desse caminhão rapaz. O que que você achou? Falar pra você. W Calil tava precisando fazer um projetão diferente. Porque o pessoal tá acostumado com os carros nossos. Socadinho, baixinho. Então esse aqui vai ser... É outra pegada gente. Olha isso aí galera. Esse aí vai ser alto. O que que vocês falam? Deixa nos comentários o que que vocês estão achando da... É Dule né que fala né. Dule. Então é F100 Dule. Você começa a olhar ela aqui assim ó. Mas já começa a enxergar ela já. Olha só que projeto louco. E agora fala um negócio pra mim. Agora é curiosidade né. Porque o pessoal que tá do outro lado da telinha deve tá também. A F100 zona aí. Você já imaginou na sua cabeça a cor dela? Eu vou fazer ela branca. Branca né. Casgrade cromada. Paraçoque cromado. Aí eu vou pôr aquele... Aquele... Marol... De LED... Preto né. Fumê né. Esse... Esse vidro aqui eu vou tirar fora. Vou fazer vidro colado. Vou fazer vidro colado. Na frente e atrás. Na frente e atrás. E aqui a janela vai ser inteiriça? A janela vai ser do jeito que tá aqui ó. Vai manter o quebra-vento. Vai manter o quebra-vento originalzinho né. Que dá um ar também de mais antigo também né. É. Rapaz. Eu vou te falar. A caminhonete vai ficar boa hein. Estevam. E ela tem um vidrão grandão já. Bonito também ó. Tem. Então a hora que nós colar isso aí vai... Vai ficar show de bola né. Estamos desenvolvendo também um estribo pra cá ó. É um projeto... Assim. É um projeto de sábado e domingo. Nós eu e o Calil. E a galera vai empenhar nele. Vamos mostrar pra galera. Porque a galera quer ver aqui o projeto. Vamos falando dele. Então aqui ó. Projeto de sábado e domingo então né Wilson. É. Deixa nos comentários aí ó. O que vocês estão achando. O que vocês estão falando dela né. Mas viu. Fala um negócio. Não cansa de ficar olhando pra ela né. Não. Ela é bonita gente. Eu falo que... Essa caminhonete vai ser... A única né. E viu. Tem muita gente que as vezes não gosta desse modelinho aí. De quadradinha. Das FC hein. Quero ver. Não gostar de um bicho bonito desse. E essa aí. Demorou pra você conseguir ela ou não Wilson? Demorou uns 10 anos. Essa foi muito tempo pra eu conseguir ela. 10 anos. E agora a gente vai fazer o projeto dela. Eu já vou falar com vocês. Já estão gostando dela viu Estilo. Mas olha isso aí Wilson. Hã? Olha que caminhonete louca. Gostou? Rapaz. Chega como? Ah chega de líder né. Dando piruleta. Chega... Falando que chegou no lugar né. Solta até fogo. Solta que o negócio é louco. Né. Né. É. Então isso aí é um projetinho aí. Pra ir fazendo. É. Devagarzinho aqui. Vou colocar umas telinhas aqui ó. Com os detalhinhos cromados aqui assim ó. É. É a caminhonete que tem que fazer ela diferenciada viu. Viu Estevam. Viu Estevam. Viu. Viu. Olhando ela de lado assim. Viu. 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 Se você ver pra ela ficou uma altura assim. Ficou uma altura da hora. Então. A altura é outra pegada. Ele ficou. Mas Olha esse ai do ladão da bicho ó. Olha só. Este aqui não é não é rebaixada não. Sabe o que está parecendo? Anthony. Eu estou. Eu vou lay läuft em uma foto de uma antiga que você tinha. Mas era uma silveiradona. Ah uma rodeira. Não era. Uma vinha não era que você tinha. Um silveira da rodera dupla. É. Então é isso ai galera ó. Vocês vão ver a caminhonete. Vamos gostar dela. E vão fazer no capricho. Só com onde vamos ficar. Mas só que hoje Olha que vida boa do menininho Esses menininho deu trabalho Tudo na mamadeira Tudo na seringa Tinha que beber água na mamadeira Né menininho Então isso aqui gente Esse aqui é o melhor amigo do homem Isso é verdade Esse aqui se você danar com ele Daqui a pouco ele vai embanando o rabo Não mas na hora já ele vai Ele fica com raiva de você Agora Ser humano não é fácil Ser humano é complicado Você tem que Ah tem muita paciência Muita Mas no final dá tudo certo Agora eles estão dormindo A noite eles tem que cuidar A noite ele fica bagunçando Andando pra todo lado Olha que gracinha Os bichinhos são bons demais Então gente é isso aí Então você está vendo um pouco do Do dia nosso aí Do dia nosso aí O retorno das mini férias É coisa que eu vou te falar Tem que remar Mais devagar Mas a pegada hoje é Joselito Joselito Então eu vou trabalhar lá Depois você vai vir Já fazendo estrivo né Vamos mandar brasa ali em cima É isso aí Calil e o gordinho estão dando aquele talento na dona Luísa Viu até por favor Vem aqui vem aqui Antes de nós chegar ali Porque ali os meninos estão fazendo barulho Falar pra galera O vídeo da dona Luísa do assoalho Ficou curto porque deu problema na gravação Os arquivos que a Amanda gravou no celular dela Não corrompeu E não deixava o vídeo sair O vídeo saiu ontem Era 15 para 7 Saiu nos 45 do segundo tempo Olha que beleza Mas saiu tá bom né É mas vamos mostrar pra galera Como que ficou o assoalho Porque no fim do vídeo Nós não mostramos Olha só galera Olha como ficou Olha que bonito que ficou Então pessoal Já vou até pedir desculpa Mais uma vez Porque olha Saiu os 45 do segundo tempo Deu um problema lá nas imagens Que a Amanda gravou no celular dela Mas ó Tá aqui a dona Luísa Pra vocês verem como que ficou Olha que show de bola Mas agora o gordinho e o Carlinho Estão dando aquele talento pra Ah mas Na caminhonete você não para de olhar nela né Não Mas a bica é bonita demais Não para né Você quase não gosta da dona Luísa Ah eu gosto da dona Luísa Dona Luísa é uma caminhonete Bem boa né E é só sucesso né Só sucesso É isso aí Então pra ser mais sucesso ainda Se liga na WKLU Oficina Raiz do Brasil E pra chegar de líder Cá Ford deve ser em 1964 Dule Aí sim hein Ó Johnny Cash Johnny Cash Eu vou te falar Pra chegar de líder gente Não precisa ter posição social Não precisa ter muito dinheiro Tendo ferrugem na veia Ter um sonho De querer um carro antigo Já tá bom Você ter o sonho Você vai conseguir É isso aí Agora não deixa de sonhar não Vai pra cima do teu sonho Ó Sem medo E você que tá com aquele problema Que você já fez aquela oração Já pediu pra Deus Então não pode desesperar não Só confiar É só confiar Não precisa desesperar Você já pediu Agora confia Que vai dar tudo certo Com certeza É isso aí Então vamos que vamos galera Vamos agora mostrar o Joselito Que a galera quer ver serviço também Né Wilson A maturna gosta de uma conversinha Ah gosta Eles estavam com saudade né É Eles gostam que a gente conversa Gostam de conversar Aí galera ó Agora nós vamos Cortar o bichinho Tem hora que a gente brinca de pneu aqui também De corrida de pneu Eu não sei se vocês Quando era molecada Brincava Quer ver ó Eu vou mostrar como nós brincavamos Com isso aqui antigamente Quer ver ó Mas você vai competir com alguém Ou você vai sozinho Não ó Aqui a gente pegava Fazia isso Quando a gente era moleque Não tinha brinquedo né Tinha os carrinhos Que nós inventava Eu não tinha Aí eu fazia os carrinhos De papelão lá rapaz Olha o que eu fazia Ó Olha só Não sei se você brincava assim Jair Você já brincou assim ó Ó Olha só Nós entrava dentro do pneu do trator E o outro enrolava lá na ribanceira Pra baixo Verdade Verdade Entrava aqui dentro Estevam Do pneu do trator Não nós era Nós molecares É boba Nós Então vamos dar uma olhada Aqui ó Tem que o Super Jaime E o Matusa O Jaime já tá cuidando Gente Eu vou falar uma coisa O Matusa tá fazendo o túnel Né Matusa Aí ó Matusa Ó Matusa garoto Aí galera ó O Matusa tá fazendo o túnel aí ó Né Tá ficando show de bola Matusa Aí ó Aqui não pega né Matusa E ó Ó lá Tudo isso tá precisado Tá ficando Viu Tá ficando show de bola Né Matusa A equipe de engenharia Tá que tá hein Wilson Tá Ó o fantasma da funilaria ali ó É esse aí É o fantasma da funilaria Rapaz E tá ficando bonito Né Matusa É isso aí Tá perdido o saco Pra trabalhar mas Não A gente Matusa Tá sempre aprendendo Todo dia a gente aprende um pouco É Eu vou falar uma coisa Você Cuidado desses véi aqui Não é fácil não Não é né Os véi é triste Os véi é doido Ah os véi é tudo fora do carro Ó o relógio do Matusa rapaz Olha rapaz Matusa tá usando aqueles Mont Blanc Olha que é o Senna que me deu Quem que deu O Senna O bichinho é desenrolado né Esse é Então é isso aí Então agora vamos pra lá E o pneu Vamos levar o pneu pra lá Olha o transporte E o Calil brincou de pneu Calil não brincou Não é dessa época E o Gordinho O Dedé brincou Você já brincou assim Você semeu Mas o que é que você fazia Você lembra que antigamente Tinha aquelas carriolas Que era roda de ferro Sei Nós cortava os raios dela Fazia um ferrinho Um arquinho Ah não era carriola Era Nós fazia com Com rolemã Umas rolemã O retentor Era umas grandes Era uma roda de ferro Era um arco E nós fazia aquele gancho E corria pra rua Do tipo de jeito Nossa Hoje a molecadinha Só celular Só celular Você chega num lugar É difícil um moleque Que tá brincando Já vai logo no celular Igual lembra O Nicolas Fio do Gordinho Quando ele vinha aqui O moleque ficava doido Correndo pra pachaca É Ele fica correndo Hoje você joga um pião Perto no moleque Ele não sabe o que é Não sabe O que é isso aí É mas agora que você falou De pião Você falou que ia trazer Um pião Você falou que ia trazer Um pião E botar na mão Assim ó Ia jogar e trazer na mão Não falou Wilson Perto do calvo É assim Vó é que pega o navão Você jogou o bibioquê Já E o que é bibioquê 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 Aquele negócio de madeira Que tem um buraquinho Você jogou Bibioquê É Ah mas isso aí é da tepa Não é aquele que você joga Madeira assim Não Ele tem um cabinho E tem um cordão E é um bagulho de Cê encaixa O negócio Quando você joga Você tem que encaixorrar Ele lá dentro No buraco Ah não Isso aí não é da minha E vira piruleta assim O cara sabe o que eu tô falando Eu sou muito desesperado Você não tem paciência Enquanto nós não tínhamos dinheiro pra comprar aquilo lá Nós esvaziavamos a pilha do rádio E faziam Tô louco É Esvaziavamos a pilha do rádio Aqueles rádios antigos Que eram as pilhas maiores E faziam bibioquê Porque nós não tínhamos dinheiro pra comprar Não era bibioquê Era um negócio que encaixava É bibioquê O nome é bibioquê É o nome É o nome bibioquê Ah é? É ué Olha só Eu não sabia que era bibioquê Então vamos lá Então deixa nos comentários aí galera Cês já brincaram essas brincadeiras antigas aí né Wilson Cês já brincou com isso aqui mesmo Jair? Claro Então vamos ver se você sabe Então vai lá Jair Mostra Tô dando massa Vem cá Ah lá Ele não brincou com isso aqui não gente Vamos ver Se ele der errado Ah não brincou não Aí ó Ó Não Ó De alta velocidade agora ó Bateu ó Ele brincou assim rapaz É isso aí Então galera ó É uma descontração né E a gente vai lembrando Do tempo que era criança É isso aí Agora vamos trabalhar Vamos Vamos pra cima Tchau 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 Isso aí Eu tava com saudade desse barulhinho da chacra Você tava né Tava Só de bola Ficou coladinha aí Wilson Ficou coladinha Bora Aí o corte laser Tá que tá É É É Eu Tchau E Vamos lá. Vamos lá. É isso aqui. A gente vai cortar ele aqui. A gente vai aprendendo, né? Ah, viu? Uma outra pergunta em cima da Dulha ali. Você vai manter a caçamba dela ou vai mandar dobrar outra caçamba? Não, não. A gente só vai aumentar ela, né? Vai dobrar a chapa pra aumentar. Mas então vai permanecer essa caçamba, só vai ter uma aumentadinha nela. Deixa a tampa traseira aqui, ó. O que eu tô pensando em fazer? Eu vou pôr uma chapa lisa, né? Aqui, ó. Vou pôr uma chapa lisa nela inteira. E depois eu vou fazer uns Ford. Mais trabalhado, né? Mais com relevo, né? Entendi. Entendeu? Como se fizesse as letras novas. É. Aí vai ficar show de bola, né? Vai. Essa caçamba é bonita. Essa... Esse desenho aqui da tampa dela é bonito. Eu vou me embutir também, ó. Essas travas. Essas dobradiças, né? Isso aqui a gente embute ela, né? Fica mais clean ainda, né? Fica mais liso. Não faz isso aqui cromadinho, fica louco também, hein? Fica, porque vai ter bastante peça cromada também nela, né? Ah, vai ficar show de bola, hein, Estevão. Rapaz, olha o tamanho desse monstro aí, ó. Bonito, hein? Eu fico imaginando o trem pronto. Já, né? A gente já enxerga, sabia? Ah, eu falei pra você que agora... Hoje em dia eu consigo visualizar pronto também. Eu já consigo enxergar o bicho andando com aquelas rodonas loucas. Com os retrovisorzão, né? A gente já enxerga ela bonita, né? É verdade. E ela vai... Eu falo de você, vai ficar bem louco, hein? Vai chegar de líder, né? Vai chegar de líder. Então é isso aí. Vamos voltar ali no Joselita ali pra terminar ali o corte do estribo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Tchau, tchau. E aí? Boa. Ficou bacana, né? Ficou. Bem coladinho. Então já dá pra galera já ter uma ideia de mais ou menos como que vai ficar o desenho do estribo aqui, né Wilson? É, já dá. E aí, eu tô pensando agora. Ó. Tô pensando agora em fazer isso aqui, quer ver? Vou pegar um... Não pode ser não. Porque lá na imorra ele é zero aqui, ó. Fazer mais essa ponta aí. Deixa eu pegar lá e bolar isso aí que eu quero fazer agora. Vou pegar um papel. Eu vou crescer esse... Esse paralama ali, né? Ó, tá vendo? Aí eu vou cortar aqui, ó, o estribo, ó. Então você vai dar uma alongada nesse final do paralama aqui, ó. Ó. Porque o paralama ele morre aqui, né, ó. Ele morre aí. Então já vai ter mais esse pedaço que vai crescer. Já vai crescer isso aí, aí. E aqui também daí, né? Vai vir aqui pra ficar bem coladinho aqui também. Pô, vai ficar louco, hein Wilson? Olha só, pessoal. Deixa nos comentários aí, ó. O estribo bem envolvente aqui no Joselito. Olha ali atrás, você já pode ver como que ficou, né Wilson? E aqui também, Estevano, vai crescer uma lata aqui, ó. Tampana. Isso, pra não ficar esse vão aí. Vai crescer na caçamba. Na caçamba. E aqui também vai ter, aqui, né, ó. É, aqui também vai ter também. Pra não ter esse espaço entre a cabine. Ó, vai ficar um outro design, ó. Ó, vocês vão ter uma noção, vocês olhando ali. E olhando aqui, ó. Ele não vai ter esse caroço aqui, ó. Ah, é verdade. Aí vai ficar aquela, essa, a continuação aqui, ó. Isso. Ah, vai ficar louco, hein? Vai ficar show de bola, né? Vai ficar show de bola. Então, se liga na WKLU. Oficina Raiz do Brasil. Galera, acho que deve ter curtido aí agora o videozinho mais longo. É. Mostrando um pouquinho aí do Joselito. E da Brutona, né? E da Brutona do Johnny Cash ali. É isso aí, show de bola. Então, show de bola. Então, tem uma mensagem pra mandar pra galera. Rapaz, eu tenho uma mensagem. Mais uma. Não desista do teu sonho. Vai pra cima. Vai pra cima. Que vai dar tudo certo. Show de bola. Vamos? Então, valeu, Wilson. Tamo junto. Valeu. Então, é isso aí, pessoal. Então, se liga na WKLU. Oficina Raiz do Brasil. Pra chegar de líder, já sabe. Faz igual o Wilson falou. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nada. E vem com a WKLU, que vocês já sabem, né? É só vídeo. Show de bola. Ó, já tô deixando aqui mais um super vídeo pra vocês estarem acompanhando. Então, já clica nesse próximo card aqui. E continua grudadinho aí no canal da WKLU. Valeu, pessoal. E até a próxima. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.